No capítulo anterior, Paulo sai com Rebeca, sua amante, para curtir. No dia seguinte, pela manhã, ao sair do banho, se surpreende com Tamar em cima da cadeira de rodas e ainda disposta a fazer o café da manhã. Ele, na ignorância, fala para ela pelo menos não quebrar nada. Na cozinha, ela conversa sobre seu dinheiro do auxílio que iria cair naquele dia, para ele pagar o fisioterapeuta dela para iniciar o tratamento. E Paulo se lembra que já havia gastado todo o dinheiro na noite passada com Rebeca. Acompanhe hoje o desenrolar dessa história. É verdade, né? Seu dinheiro caiu hoje. Caramba, eu gastei todo o dinheiro dela com a Rebeca ontem. Mas é o seguinte, a gente está com as contas aqui apertadas em casa. É melhor a gente deixar isso para a semana que vem ou para o mês que vem. Porque não vai dar. A grana que você ganha é muito pouco. É uma miséria. Nossa, mas como assim? Eu não gasto dinheiro para nada. Como que o dinheiro não está dando? O meu auxílio é bom. Mas vem você de novo falar com essa questão de dinheiro. Você acha que eu estou roubando o seu dinheiro? Meu, não dá. Você viu quanto está a conta de luz? As coisas no mercado estão tudo caro. Você consome muito, ainda usando essa fralda cara do caramba sua. Nossa, não precisa gritar. Não precisa se irritar. Hoje eu quero ter um dia gostoso com você. Eu estou sem dor, eu estou bem. Você não pode me ajudar a ir lá me trocar? Estava demorando para você pedir alguma coisa para mim, né? Não vou ajudar nada. Se vira, você não consegue sentar aí. Se vira. Nossa, você não vai tomar nem um café?